Música Ok, o incidente foi resolvido, vamos voltar à velocidade da corrida Música 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 O que é que está atrás? O Lewis está atrás de você. Sua janela de pitstop abrirá em 14 voltas Vamos colocar pneus vacios na sua próxima parada Ok, tem combustível suficiente no tanque para a corrida toda Não esqueça que vamos ficar mais leves e rápidos com o passar do tempo Pouca chance de chuva agora, avisaremos se a situação mudar Ainda temos 80 quilos de combustível no tanque 80 quilos Parece que estamos bem de combustível Estamos atingindo nossa meta de consumo Os oficiais da prova ativaram o DRS DRS agora disponível Seus tempos estão um pouco mais lentos que os do Hamilton Ele está alcançando você a 5 décimos por volta Confirmado, vamos ajustar a sua asa adiante E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A pista deve continuar seca, manteremos você informado sobre qualquer mudança na previsão do tempo. Se continuar a cortar curvas, você vai receber a punição dos oficiais. Você está na primeira posição, não é o líder. Raikkonen está atrás de você. Treze segundos separam vocês. Janela de pitstop abre em três voltas. Janela abre em três voltas. Você tem 25 voltas para acabar. Duas voltas até nossa janela de pitstop abrir. Vamos colocar pneus duros. Raikkonen está diminuindo a sua vantagem em um segundo por volta. Raikkonen está em três voltas. O que é isso? Os banhos são muito frios, você precisa dar uma aquecida neles, defreadas bruscas nas próximas curvas Sua janela de pitstop abre na próxima volta, se não estiver numa boa volta deixe o carro de trás passar, ele está muito mais rápido, 23 voltas para acabar Confirmado, vamos ajustar a sua asa dianteira no seu próximo pitstop Raikkonen está brigando para virar no seu tempo, ele está perdendo um segundo por volta, um segundo por volta A pista deve continuar seca por algum tempo, avisaremos se a previsão mudar Só para você saber, a aderência dos pneus deve começar a cair bastante a partir de agora, mas mesmo assim eles ainda tem alguma durabilidade Boxes, boxes, boxes Vai, vai, vai Bom, fique longe da linha branca na saída Vamos receber uma pressão por direção perigosa se você for para a pista Você está travado, você está travando os pneus dianteiros, tente reajustar o equilíbrio dos freios Pronto atrás Portas atrás 15 segundos separam vocês Você tem 20 voltas até o final Estamos agora com 40% do combustível, 40% Grado na frente Raikkonen está à sua frente A diferença é de 13 segundos Você tem 20 voltas até o final Uhul, é primeirão, é primeiro lugar, você está liderando a corrida 21 microfas Minha 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Cinco quilos de combustível no tanque, só socarão cinco quilos de combustível. 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 Sobraram só cinco por cento da nossa carga inicial de combustível. Cinco por cento. A diferença entre você e o carro de trás é de doze segundos. Cinco quilos de combustível. 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 Cinco quilos de combustível.